E de na verana vai pra bate Que eu já rolai com as patinete Maralho e whisky fica a vontade de sentar Eu vou te expor, coisa e dano, faixa a coisa Que é do meu luxo, perde minhas notas Esse meu jeito eu sei que te mole Experiente com medo, faz jota E de na verana vai pra bate Que eu já rolai com as patinete Maralho e whisky fica a vontade de sentar Eu vou te expor, coisa e dano, faixa a coisa Que é do meu luxo, perde minhas notas Esse meu jeito eu sei que te mole Experiente com medo, faz jota Se apaixona quando vê o meu vihete Que é o perfume mais caro da prosa Bosta de grife, modelo francês Coração frio, igual a laça Copo colorido, novo áudio, modelo esportivo Prato com ouro no maciço E eu vi gente brilhante Se apaixona quando vê o meu vihete Que é o perfume mais caro da prosa Bosta de grife, modelo francês Coração frio, igual a laça Copo colorido, novo áudio, modelo esportivo Prato com ouro no maciço E eu vi gente brilhante E de na verana vai pra bate Que eu já rolai com as patinete Maralho e whisky fica a vontade de sentar Eu vou te expor, coisa e dano, faixa a coisa Que é do meu luxo, perde minhas notas E de na verana vai pra bate Que eu já rolai com as patinete Maralho e whisky fica a vontade de sentar Eu vou te expor, coisa e dano, faixa a coisa É do meu luxo, perde minhas notas Esse meu jeito, esse que te molha Experiente com medo, adota Tum, 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 tum Obrigado.